Atenção você, produtor de trigo no Rio Grande do Sul. Saiba os direitos que você pode ter em relação a esses fungos causados pela chuvarada. Olá amigo produtor rural, meu nome é Juliano Kélio e eu sou o advogado do agro. Produtor de trigo no Rio Grande do Sul. As chuvas recentes têm sido um desafio enorme para a sua plantação de trigo. Causando preocupação na qualidade e na produtividade. Mas lembre-se dos direitos que você tem para enfrentar essa situação. Primeiro, indenização pela ineficiência dos defensivos agrícolas. Não existe cura milagrosa para combater os fugos nas espigas. Mas se você usou o defensivo agrícola, você tem direito de ser indenizado caso ele não funcione. E aqui está o pulo do gato. Realize provas antes de entrar com a ação na justiça. Tenha os registros detalhados das aplicações, as notas fiscais de compra, relatórios e até análise laboratorial. Número dois, seguro agrícola. Não deixe que a baixa qualidade do grão do trigo afete a sua renda. Se você tem um seguro agrícola, a baixa qualidade do grão é sim motivo para a indenização, independentemente do peso que você colheu. Não aceite qualquer negativa de pagamento sem questionar antes. Em terceiro lugar, o alongamento da dívida. Se você enfrentar dificuldade no pagamento do financiamento, tenha em mente o direito de pedir o alongamento da dívida. Ele vai te gerar um conforto, um alívio financeiro e reajustar o seu calendário de pagamento de acordo com a sua nova realidade financeira. Procure orientação jurídica especializada para defender os seus direitos de forma perspicaz. Gostou do assunto? Para saber mais sobre este e sobre inúmeros outros assuntos de interesse do produtor rural, alin-se e siga o advogado do agro nas redes sociais. E vamos juntos colher os melhores resultados. Um forte abraço e fica com Deus!